Oi, nesse clima friozinho só faltou você Ô menina, te juro, tô louco por você Eu te busco mais tarde pra gente se envolver Garoto, eu tô querendo te comer Eu falei que ia brotar e brotei Tu carente a sua causa, eu abracei É certo de você gozar O Alex te faz relaxar É, falei que ia brotar e brotei Tu carente a sua causa, eu abracei É certo de você gozar O Felipe Cunha te faz relaxar Vai e vem, vem e vai Joga esse bumbum na piroca do papai Vai e vem, vem e vai Joga esse bumbum na piroca do papai Joga esse bumbum na piroca do papai Vai e vem, vem e vai Joga esse bumbum na piroca do papai Vai e vem, vem e vai Joga esse bumbum na piroca do papai Joga esse bumbum na piroca do papai Falou de lançamento? Lembrei do meu mano Eric, ribamado e outro É outra embala, caraca Caraca, neguinho, versão brasileira É Beth Richard, recusa imitações Foi nesse clima friozinho só faltou você Ô menina te juro tô louco por você Eu te busco mais tarde pra gente se envolver Baroto eu tô querendo te cober Eu falei que ia brotar e brotei Tu carente a sua causa, eu abracei É certo de você gozar Felipe Cunha te faz relaxar É, falei que ia brotar e brotei Tu carente a sua causa, eu abracei É certo de você gozar Felipe Cunha te faz relaxar Vai e vem, vem, vai Joga esse bumbum na piroca do papai Vai e vem, vem, vai Joga esse bumbum na piroca do papai Joga esse bumbum na piroca do papai Vai e vem, vem, vai Joga esse bumbum na piroca do papai Vai e vem, vem, vai Joga esse bumbum na piroca do papai Jogue esse bumbum na piroca do papai